Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é salvalada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doite passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear Vem quando bebe, fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Chega mais, viu do piseiro E ao bravado e solta o sopão Se a viu do piseiro é Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Dois de passada saiu com suas amigas Me deixando na xinga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Mas dentro de mim, dentro de mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não falta Se você quiser me falar porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Mas dentro de mim, dentro de mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não se ajeita, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Piu do pisando e grave silva Tamo junto e me jurado é o padrão